Em lençóis brancos você dorme e eu em meu canto te admiro Em teu descanso você brilha, os teus encantos, meus suspiros Não acorde ainda, seja meu anjo Guarde minha vida embaixo de teus lençóis brancos Sonhe em melodias e acorde cantando E deixe que o dia siga teus planos, os teus planos Quando acordar um dia, a madrugada vem te olhar tranquila e vai afastar o dia Que pode te acordar um dia no anjo Quando acordar um dia, a madrugada vem te olhar tranquila e vai afastar o dia Que pode te acordar um dia no anjo Bom dia anjo, em lençóis brancos você dorme e eu em meu canto Te admiro, em teu descanso você brilha, os teus encantos, meus suspiros Não acorde ainda, seja meu anjo Guarde minha vida embaixo de teus lençóis brancos Sonhe em melodias e acorde cantando, cantando, cantando E deixe que o dia siga teus planos, os teus planos E aí? Quando acordar um dia, a madrugada vem te olhar tranquila e vai afastar o dia Que pode te acordar um dia, anjo Quando acordar um dia, a madrugada vem te olhar tranquila e vai afastar o dia Que pode te acordar um dia, anjo, quando acordar um dia A madrugada vem te olhar tranquila e vai avançar um dia Que pode te acordar um dia, anjo, quando acordar um dia A madrugada vem te olhar tranquila e vai avançar um dia Que pode te acordar muito como um dia É bom dia, anjo Seria tudo bom dia, anjo Bom dia, anjo